Olá amigos, aqui é o Adilson Zirad, hoje é uma sexta-feira, dia 20 de agosto de 2021, quase meio-dia, estou aqui no bairro São Cristóvão, de fronte ao aeroporto e de frente ao mercado Altas Horas. O meu papi está fazendo uma compra aqui, está de chapéuzão ali, estamos indo para o sítio almoçar. Um abraço a todos aqui de São Cristóvão, que Deus abençoe. Tem um parquinho, uma quadra aqui. E é isso aí gente, bairro São Cristóvão, mais um momento Adilson Zirad, e fiquem todos com Deus. Resenha rápida aqui. Beleza, tranquilo, muito bom. Valeu.